A notícia que rolou ontem era de uma proposta de Guilherme Castilho para sair do Ceará. Guilherme Castilho que foi a contratação mais cara da história do nosso clube e é um jogador, é um ativo como se fala no futebol, um jogador jovem que foi realmente, teve esse investimento pensando no retorno técnico dentro de campo, mas também no retorno financeiro. E aí cara, eu fico pensando assim, o Ceará pagou até uma parcela só, pagou 1 milhão e 600, mas tem aí várias parcelas para pagar até bater aqueles 9 milhões, que foi o valor desse atleta que tem em contrato até junho de 2027. E começaram a surgir algumas notícias, o pessoal da Galera Alvinegra trouxe que havia sondagem do Cuiabá e até do exterior, e aí a gente pode perder até talvez a melhor referência técnica desse elenco para a Série B. É, isso dito é realmente a realidade. A gente pode perder o Castilho, porque há uma negociação que foi encaixada com o Atlético de maneira parcelada. O Ceará paga semestralmente valores fixos para o Atlético Mineiro. Então a negociação foi concluída, o Castilho é jogador do Ceará, mas efetivamente o Ceará não pagou ao Atlético Mineiro os 9 milhões e meio ainda, porque está dentro do prazo, pagou a primeira parcela. Tem outras parcelas a serem pagas. Então o Ceará tem obrigações de débito com o Atlético Mineiro altas, semestralmente você tem que desembolsar ali 1,6 a 2 milhões por mês. Vai depender que pode ter parcelas, balões, a gente pode chamar assim, de valores distintos. Mas são valores altos, né? E o Ceará obviamente está num momento financeiro de reconstrução para ter equilíbrio financeiro diante da realidade que vai ser jogar a Série B. As receitas são completamente diferentes da Série A e isso deve acarretar impactos dentro do campo, já que um jogador com um ativo alto, que é o Castilho, que tem ainda obrigações financeiras do Ceará a serem pagas, pode acabar ocorrendo uma percepção para o clube de que talvez nesse momento seja melhor negociar o Castilho em detrimento da qualidade técnica como você citou. Porque realmente, tirando o Vina, que a gente não sabe o futuro do Vina, mas muito provavelmente não permanece para 2023, a gente tem essa situação de como vai ficar o Castilho e como a gente vai ficar sem o Castilho. Tecnicamente, se a gente não tem o Vina, o Castilho se torna a nossa maior referência. O que foi a nossa maior aposta? Foi a nossa maior compra. Então, sem dúvida nenhuma, que é o nosso jogador que a gente deposita mais expectativas para o ano que vem. Então, se a gente perde esse jogador, a gente vai perder muito do ponto de vista técnico e de um cara que tem muita personalidade, mostrou isso em 2023, mostrou equilíbrio emocional nos momentos difíceis, tentou trazer os jogadores que estavam um pouco dispersos para o foco, para a meta, para os objetivos do Ceará, mesmo chegando depois. Então, acho que a gente perderia em muitas frentes se a gente não tivesse o Castilho para 2023. Acho que é um jogador que agregaria demais continuar com ele. Então, a gente tem que ponderar muito bem se, do ponto de vista financeiro, vai prevalecer a decisão de vendê-lo, já que o Cuiabá já demonstrou interesse no Castilho e, principalmente, em pagar à vista ao Atlético Mineiro. Era o melhor negócio para o Atlético Mineiro pagar à vista o Castilho. Então, certamente, se o Cuiabá tiver interesse e o Ceará tiver interesse em vender o Castilho, eu acho que pode haver uma negociação possível de acontecer aí com o futuro do Castilho ficando em aberto. Eu torço, honestamente, que o Castilho permaneça. Mas se a realidade financeira pode colocar em xeque a condição do clube honrar com seus compromissos, aí, realmente, eu fico na dúvida. Mesmo sabendo da perda técnica que a gente vai ter. Mas eu não quero ouvir falar que o Ceará deixou de pagar qualquer coisa para um funcionário. Acima de qualquer coisa, o clube tem que funcionar como um clube de futebol sério. Coisa que o Ceará já não vem, não vem sendo nos últimos meses. Então, eu acho que a gente, nesse momento, e olha que, por muitas vezes, a gente veio aqui e falou, cara, o Ceará sempre bota a planilha acima dos resultados, acima das expectativas de buscar conquistas. Está sempre acima a questão financeira. Só que, normalmente, essa é a minha percepção. Para esse caso específico do Castilho, e diante do que a gente já soube do que pode estar acontecendo no Ceará, dessa vez, eu acho que o Ceará tem que tomar a melhor decisão para o futuro do Ceará. Se é vender o Castilho, que seja vendido. Se dá para ficar com o Castilho, que permaneça com o Castilho, mas permaneça honrando os compromissos de todos que trabalham no Ceará Esporting Clube. Todos! Sem exceção. Todos os funcionários. Tá? Então, são os cenários que a gente tem pela frente diante dessa realidade do Castilho e diante do que a gente tem aí como expectativa. É uma perda grande, Douglas. Tecnicamente, é uma perda grande. Mas é torcer que o melhor caminho para o Castilho seja feito, sendo a permanência dele ou a venda, mas que o Ceará possa seguir saneado e, obviamente, sem dever dinheiro a seu ninguém. Perfeito. Uma coisa que eu queria adicionar a isso é as condições caso ele seja vendido. Vender abaixo do valor que o Ceará comprou eu acho inadmissível. Eu acho inadmissível mesmo. Se empatar, eu acho aceitável. Beleza. Empatou. Tranquilo. Porque o Castilho vai custar, no mínimo, 4 milhões de reais no ano de 2023, que é o valor que o Ceará precisa pagar ao Atlético Mineiro. Fora o salário dele, né? Que aí tudo bem. A conta está ali, já está no fluxo, já está no programado. Mas 4 milhões de reais é o custo do Castilho para manter essa compra para o Ceará honrar seu compromisso aí, que são as parcelas. Cada semestre é 2 milhões. Então, primeiro semestre 2 milhões, segundo semestre mais 2 milhões. O Guilherme Castilho teria tudo, cara, para ser a maior referência técnica, porque a gente sabe que o Vina deve sair. O Vina, enfim, acho que é questão de tempo até ele sair do Ceará, seja para o Grêmio ou seja para o outro clube. A gente vai já comentar sobre o Vina aqui na live também. Mas eu me preocupo muito com a saída dos dois, né? Tudo bem. Aconteceu, chegou a proposta, beleza, a proposta é boa, tem que vender. A minha maior preocupação é, depois que vender, como é que vai ficar esse time? Eu vi aqui uma mensagem do Alcides Neto, saindo o Castilho e o Vina, nos tornamos o time de meio de tabela. Eu meio que concordo, assim, saindo eles e não vindo ninguém, o Ceará fica um time muito mais ainda cara de Série B, meio de tabela, sabe, Alcides? Então, a minha preocupação é com isso. Será que o Ceará, será que o Ceará, né? Será que o Vozão vai conseguir suprir bem essa saída desses jogadores? Essa é a minha maior dúvida, meu maior medo, cara. Porque eu não acredito, não. Tenho bem sincero. Esse é o ponto, né, Douglas? É a dúvida que fica, porque repor um jogador com o nível técnico do Castilho não vai ser fácil. Já tendo a provável saída do Vina, acaba se tornando uma soma de perdas muito fortes. Mas o Ceará precisa agir, né? O Ceará precisa estar no mercado, caso perca o Castilho, para se qualificar. Eu acho, honestamente, que ainda está muito poeril, né, essas falas sobre interesses ao Castilho. Mas ninguém pode descartar, né? Você assistiu mais um corte do BPR? Então deixa o like, se inscreve no canal. Gostou do cenário? Eu também. Dá o like aí. Cuida! Gostou do cenário?